Agora é a feira, e solta! Para de dançar, rasgando e costurando E ele lá tocando lá, ele Do lado o telefone começa a tocar E eu dentro do quarto com minha amiga conversar Uma conversa boa, que eu não consigo parar E ela viajando no toque do meu celular E ela viajando no solinho de som O toque do meu celular deixando o negócio bom E ela viajando no solinho de som O toque do meu celular deixando o negócio bom Fica confident Se ela tá viajando no toque do meu celular É o brinde! Eu mudei o toque, eu mudei o toque do meu celular É o solinho gostoso, cê não para de dançar Nem rasgando e costurando E ele lá tocando lá, ele Do lado o telefone começa a tocar E eu dentro do quarto com minha amiga conversar Uma conversa boa, que eu não consigo parar E ela viajando no toque do meu celular Ela viajando no solinho de som O toque do meu celular deixando o negócio bom Ela viajando no solinho de som O toque do meu celular deixando o negócio bom É pra bater em todos os paredões Eu sou artista, mas quem dá o show é ela Ela é do alfave, eu sou da favela Ela é do tipo, pareces com as amigas O meu rolê é gravão, narguilhe a pariga Que miragem, vem dela em cima da saveira Mandando um quadradinho com as amigas, não desmantê-lo Ela é do alfave, eu sou da favela E a gente no meio do povo E a gente no meio do povo Que miragem, vem dela em cima da saveira Mandando um quadradinho com as amigas, não desmantê-lo Primeiro frevo Dessa novinha de 18, ela tá louca Dizem com balinha na boca, eu tô solteiro Ela solteira no piseiro, vai dar rolo E eu vou pra cima porque é Primeiro frevo Dessa novinha de 18, ela tá louca Dizem com balinha na boca, eu tô solteiro E ela solteira no piseiro, vai dar rolo E eu vou pra cima porque é Primeiro frevo Ela tá louca Dizem com balinha na boca, eu tô solteiro E ela solteira no piseiro, vai dar rolo E a gente no meio do povo Esqueça tudo rapaz Estourou! Forte abraço meu parceiro, terra da CKSA Produções Tapete 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 Forte abraço meu amigo RENANDA99 Vem com tapete Fala, fala pra esse cara Que a sua perna Que a sua perna não bobeia mais na hora do prazer Fala, não poupa palavras Jogar na cara que na cama ele não vai te satisfazer Tchau Que só eu Tenho a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Ele não chupa direito, não puxa o teu cabelo, nem te dá tapão Ele não te merece não, ele não te merece não Ele não chupa direito, não puxa o teu cabelo, nem te dá tapão Ainda cê me liga pra pedir perdão Vem com topete Fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bameia mais na hora do prazer Fala, não poupa palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer Que só eu tenho a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 amiciada nessa transa perigosa Oh, ele não te merece não Ele não te merece não, ele não chupa direito Não puxa o teu cabelo nem te dá tapão Ele não te merece não, ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o teu cabelo nem te dá tapão Ainda cê me liga pra pedir perdão Vem com o topete Caimí de Atalice 10, estoura o topete Vem com o topete Para de queimar o filme que tu mais ama assistir Não fala que no meu papinho você não vai mais cair Quando bebe, coloca minha cama no seu GPS Bebida entre a saudade e aparece E nessas horas sacanagem acontece, esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Não larga o meu amor, sim, gostoso A premessa que tu mais não vai quebrar A ligação que cê mais gosta de fazer O insuperável que tu não quer superar O pobre minha que tu não quer resolver Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amor, sim, gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Não larga o meu amor, sim, gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Para de queimar o filme que tu mais ama assistir Não fala que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, quando tu bebe Quando tu bebe, coloca minha cama no seu GPS Bebida entre a saudade e aparece E nessas horas sacanagem acontece, esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amor, sim, gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amor, sim, gostoso Top 10 Vem comigo bem Versão Brasileira É da que é rixa, oxê Não é da que é rixa e nós Vem assim ó Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente não E brota aqui no meu bar Pra gente fazer amor Tu sei tão gostoso Com óleo a bandida Dizendo não para, não para Eu gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim Tantapar, não tocar Eu Tô com saudade De te deixar louca De beijar tua boca Chamado, safada No espelhado Nós dois suados Sai pro chão de cabelo E tá bom na raba Eu tô com saudade De te deixar louca De beijar tua boca Chamado, safada No espelhado Nós dois suados Sai pro chão de cabelo E tá bom na raba Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tantapar, te deixar louca É acida É a B, é do Isaac É a B e do Isaac Até em inglês tô falando B, com, top Pé E vai Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente, não Nota que no meu barraco dá gente fazer amor Eu sei tanto gostoso, com óleo, a bandido dizendo Não para, não para Hoje eu medo com óleo amanhoso Pedindo pra mim, tá, 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 tá Eu tô com saudades e te deixa louca Te beijar com a boca, chamar de safada Espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo e tapão na rova Eu tô com saudades e te deixa louca Te beijar com a boca, chamar de safada Espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo e tapão na rova É puxão de cabelo e tapão na rova Forte abraço, nosso parceiro, o tele é verde Vem com o topete Estourou Vem com o topete Pra tocar em seu paredão Saudade Saudade E como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com o topete Vem com o topete Você pode me ouvir Tentando pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Saudade Tenho Sou eu Meu coração ainda é teu Se você não percebeu Vem com o meu voltar pra você Vem com o meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com o meu voltar pra você Vem com o meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com o meu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Yeah Fala meu amigo Gustavo, meu amigo Micael Tamo junto, estoura o topete aí Vem com o topete Pra tocar em seu paridão Notificação na tela Com a mensagem dela dizendo acabou Tome foto com as amigas dela Pois tô no status, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço E é toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela acorda Mas volta pra mim Sai, pode sair Beijar, pode beijar Mas você pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Mas você pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Alô meu amigo Renan da 9-9 Eric Félix Stories ou pede Diz assim ó Notificação na tela Com a mensagem dela dizendo acabou E tome foto com as amigas dela Pois tô no status, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço E é toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela acorda Mas volta pra mim Sai, pode sair Beijar, pode beijar Mas você pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Mas você pode fazer Quero ver me esquecer 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 Valor e Reis Empresário Fortício Pra bater em todos os faridões Eu sei que você é a melhor que ele tem Se você vir comigo ele vai quebrar Mas quando a gente quer a gente não tem ninguém Eu gasto quando tiver que gastar O trato dessa noite vai ser pra toda vida Hoje é seu último dia de rapariga Eu vou falar pro cafetão que a gente vai casar Nunca varé, nunca mais você vai pisar Eu vou falar pro cafetão que agora tu é minha Que nunca mais vai precisar rodar a bolsinha Eu vou falar pro cafetão que a gente vai casar Nunca varé, nunca mais você vai pisar Eu vou falar pro cafetão que agora tu é minha Que nunca mais vai precisar rodar a bolsinha Eu sei que você é a melhor que ele tem Se você vir comigo ele vai quebrar Mas quando a gente quer ninguém Eu gasto quando tiver que gastar O trato dessa noite vai ser pra toda vida Hoje é seu último dia de rapariga Eu vou falar pro cafetão que a gente vai casar Nunca varé, nunca mais você vai pisar Eu vou falar pro cafetão que agora tu é minha Que nunca mais vai precisar rodar a bolsinha Eu vou falar pro cafetão que a gente vai casar Nunca varé, nunca mais você vai pisar Eu vou falar pro cafetão que agora tu é minha Que nunca mais vai precisar rodar a bolsinha Ela terminou comigo e partiu pra farra Todo dia no status, Gabriela embriagada Gabriela já nem velha, não me dá só a própria mãe Toda vez que dá bebê é as amigas que dá banho Gabriela se converte, para de beber Eu só tenho uma coisa pra te dizer Volta pra mim Gabriela Para ver se for com a xereca Volta pra mim Gabriela Segura esse facho de arqueta Volta pra mim Gabriela Para com esse fogo Ei Gabriela Volta pra mim Gabriela Segura esse facho de arqueta Ela terminou comigo e partiu pra farra Todo dia no status, Gabriela embriagada Gabriela já nem lembra o nome da sua própria mãe Toda vez que dá PT, as amigas que dá banho Gabriela se converte, para de beber Eu só tenho uma coisa pra te dizer Volta pra mim Gabriela Para com esse fogo na xereca Volta pra mim Gabriela Segura esse rabo de arqueta Volta pra mim Gabriela Para com esse fogo na xereca Volta pra mim Gabriela Segura esse facho de arqueta Volta pra mim Gabriela Para com esse fogo Ei Gabriela Volta pra mim Gabriela Segura esse facho de arqueta Volta pra mim Gabriela Volta pra mim Gabriela Estourou E o chão de cedês Eric Graves Estoura tua ponte Sempre fala que vai me esquecer Mas não consegue viver sem mim Uma coisa tão difícil de acontecer É você não ligar pra mim Não aguento Mas nessa situação Eu vou parar de te ver Vou largar de você Não consigo mais viver sem ti Cada vez que eu volto pra cá Ela me pede mais É bola bem gostoso pro papai E cada vez que eu volto ela pede mais É bola bem gostoso pro papai E cada vez que eu volto ela pede mais Estourou Jota seu faredão Vem assim Sempre fala que vai me esquecer Mas não consegue viver sem mim Uma coisa tão difícil de acontecer É você não ligar pra mim Não aguento Mas nessa situação Eu vou parar de te ver Vou largar de você Não consigo mais viver sem ti Cada vez que eu volto pra cá Ela me pede mais Vambora É bola bem gostoso pro papai E cada vez que eu volto ela pede mais É bola bem gostoso pro papai E cada vez que eu volto ela pede mais Como de costume Esse CD é pra bater em todos os paredões Copete Você pediu pra te esquecer Oh, 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 oh Você pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você tá perto falando de amor Você pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Não te quero Me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o topete falando de amor Homem-aranha Alô Danilo do Estação da Rocha História do topete Vem assim, bebê Vem assim, bebê Tá vindo aí, ela já tá falando Tá com saudade, está me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela anota a cidade inteira pra ficar comigo Que eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá vindo aí, ela já tá falando Quem tá com saudade, está me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela volta a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Ela desmissa baladas, amigas, pra ficar comigo E eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela volta a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Ela desmissa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Uh, 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 uh Pra bater em todos os paredões Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Confio de tudo, jurei mudo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Estourou Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Eu te peço, então volta 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 Pra frente Esse CD aqui é pra bater em todos os paredões Alô, piqueta, CDs, mais atualizado que o Google KX CDs, tamo junto Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje tô sozinho Senhor, fui rico de amor Mas hoje estou tão só Um forte abraço pra minha mãe, minha Helena Que a tia querida Ficou topente Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje tô sozinho Fui rico de amor Mas hoje estou tão só Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão E como eu fui magoar Meu grande amor E como pude esquecer O amor que me deu Vem me amar Vem me amar Ah, vem me amar Meu grande amor Errar o mano Fui eu que errei Mas o perdão Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Eu vou voltar pra tudo Que era meu Ao chegar no portão Sei que vou chorar Ah, timana Matilda na H menor Que bom é ver você Meu amor Que bom sentir você Perto de mim L'amour Que bom é ver você Meu amor L'amour Que bom sentir você Vem me amar Vem me amar Ah, vem me amar Meu grande amor É, raio humano Foi eu que errei Mas o perdão Foi feito Pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Ah, eu vou voltar pra tudo Que era meu Ao chegar no portão Sei que vou chorar Ah, timana Matilda na H menor L'amour Que bom rever você Meu amor L'amour Que bom sentir você Perto de mim L'amour Que bom rever você Meu amor L'amour Que bom sentir você L'amour L'amour Matilda na Há, dá-me-no Há, dá-me-no Há, dá-me-no Há, dá-me-no Tepete 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto